A presidência solicita aos deputados e deputadas façam seus registros biométricos no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição na comissão. Sobre a mesa de requerimento, os deputados que subscrevem, requer-se a vossa excelência, sejam informados ao presidente dessa casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do presidente da Companhia Energete Minas Gerais, CEMIG, relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Informação sobre os indicadores da qualidade do atendimento da CEMIG em hospitais e escolas públicas do Estado. Informações sobre a terceirização na CEMIG, com apresentação de dados sobre a área terceirizada. Quantas empresas, quantos empregados envolvidos por empresa e área, número de acidentes, indicadores de gravidade de empregados terceirizados. E, se possível, qual a média salarial por área e empresa dos trabalhadores das terceiras, reiterando a necessidade da complementação das informações recebidas em resposta aos requerimentos 1825-2019. Informações sobre a distribuição salarial, número de empregados por faixa salarial, em tabela de 20 faixas, e da distribuição de remuneração, número de empregados por faixa de salários, mais benefícios, mais gratificações, em tabela de 20 faixas. E sobre salários por funções e ocupação, em complementação às informações recebidas em resposta aos requerimentos. Requerimento 1840-2019. Informação sobre clientes urbanos e rurais, da participação de cada um deles no faturamento da empresa e do impacto de cada um na viabilidade financeira, da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. Em resumo, proporção de clientes deficitários versus lucrativos. Exposição detalhada de qualidade dos ativos da empresa. Foi informado que a empresa conta com 180 CNPJs, como forma de avaliar a qualidade das decisões em torno da privatização do atual aglomerado econômico da energética pública. Atualização sobre a execução dos investimentos em expansão de linhas de transmissão e distribuição necessárias à conexão de unidades de geração distribuída, prevista e já contratadas até 2030. Apresentação do estudo prometido, que avalia a manutenção ou não do funcionamento da usina térmica de Igarapé. Exposição do plano de negócio da CEMIG para geração distribuída por meio de fontes de energia renováveis nos campos da geração e da transmissão, necessário para alcançar 1 gigawatt de geração nos próximos 10 anos. Detalhamento do plano de captação de investimento e de desinvestimentos da CEMIG para ativos não estratégicos. Sugestão de adequações legislativas necessárias para a sua concretização. Acompanhamento dos estudos sobre a possibilidade de desvio das áreas de linhas de transmissão e sobre a melhor forma de acesso para a manutenção, para evitar a remoção de famílias, por meio da verificação das providências a respeito de situações concretas e do estabelecimento de indicadores de gestão para monitorar problemas de ordem fundiária da subsidiaria de transmissão de energia elétrica da CEMIG. Retomada do fornecimento de energia para o funcionamento dos postos artesianos de comunidades rurais, utilizadas para abastecimento público, paralisadas por inadimplência. Alteração do mecanismo de cobrança de energia elétrica para esses postos, resolvendo, em especial, os problemas relacionados à titularidade do serviço e à suspensão do serviço e do fornecimento de energia em caso de inadimplência. Desenvolvimento de um programa para o atendimento de domicílios de áreas rurais que estão sem acesso à energia elétrica no Estado, devido à não elegibilidade, segundo os critérios da educação rural gratuita estabelecidos pela ANEL. Esclarecimento sobre os motivos de a empresa ter obtido lucro líquido de 2,9 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, o maior resultado da história da empresa em um semestre, apesar da perda da concessão de usinas hidrelétricas. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Fica suspeita a reunião por alguns minutos. Estão reabertos os trabalhos sobre a mesa, os requerimentos. Os deputados que subscrevem requer de V. Exª seja informado ao presidente dessa Casa os termos a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico relativa ao 2º quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Informação sobre o planejamento do Poder Executivo para o envio do projeto de lei do PDDI para esse Parlamento, considerando que a aprovação desse plano pelo Poder Legislativo Estadual é uma exigência do Estatuto da Metrópole. Manutenção da lei de Vagem das Flores. Manutenção da região de Vagem das Flores como área de interesse metropolitano, conforme propósito de macrozoneamento elaborado sobre a coordenação da UFMG. Esclarecimento sobre quais são as propostas de diversificação da economia mineira que se encontram nos últimos estádios de detalhamento segundo resposta ao requerimento 18-27-2019. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Os deputados que subscrevem requerem, se a Vossa Excelência, sejam informados ao presidente dessa Casa os termos a serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade relativa ao segundo quadrimestre 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Estimativas. Se os recursos provenientes das concessões anunciadas destinadas ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transporte, o qual tem como objetivo repassar recursos e financiar serviços, obras, ações e atividades relativas ao transporte do Estado, serão suficientes para a conservação das demais rodovias do Estado. Planejamento da CEINFRA, objetivando concluir obras estaduais em andamento e licitadas, bem como a priorização delas no projeto de lei orçamentária anual LOA, de 2020. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Os deputados que se subscrevem requerem a V. Exª sejam informados ao presidente dessa casa, os temas ser enfatizados na prestação de informação sobre a gestão do presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz MG, e do presidente da Copaz, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste, de Minas S.A., Copanor, relativa ao 2º quadrimestre 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir, manutenção da região de Vargem das Flores como área de interesse metropolitano, conforme a proposta do macrozoneamento elaborado sob a coordenação do FMG, informação sobre a nova captação no Paraopeba, em um ponto amontante do rompimento da barragem, a ser financiado pela Vale S.A., a ser concluído até setembro de 2020. Discussão sobre novo sistema de captação no Rio Macaúbas, ainda sem concordância da Vale em assumir. Apresentação da proposição da atual diretoria da Copaz a respeito da cobrança de taxa de esgoto da população em municípios, onde esse serviço está previsto no contrato do programa, mas ainda não foi implementado. Exposição das áreas, das ações da Açai, no âmbito da regulação e fiscalização da prestação de serviços de saneamento básico no Estado. Requerimento em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidado por presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, como determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, Marquinhos.